Açúcar, tempero e tudo o que há de bom. Estes foram os ingredientes escolhidos para criar as garotinhas perfeitas. Mas o professor Otônio acidentalmente acrescentou um ingrediente extra na mistura. O elemento X. E assim nasceram as meninas superpoderosas. Usando seus ultra superpoderes. Dozinha, Lindinha e Docinho tem dedicado suas vidas combatendo o crime. E as bolsas do mal. As meninas superpoderosas. Distribuição.